Iniciamos dia 18, né, esse carnaval nosso, que é a tradição já de muitos e muitos anos aí, trazendo uma banda nova aí de São José do Rio Preto, né, Oscar e ela, e a Flávia Ferraz. Vamos aguardar, disse que é muito boa essa banda, disse que vai ser um carnaval para ficar na história, nós queremos isso mesmo, né, estamos trabalhando para isso, junto com todas as secretárias, todas as outras secretárias que estão ajudando nós, Prefeitura, Prefeito, Angelita, todos aí, o secretário Hugo, muito empenhado também junto conosco, entendeu? Então, assim, estamos aguardando, vai ser aqui na Renata de Esporte mesmo, né. É importante destacar essa união, né, a Secretaria de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo, que toma a frente, mas toda a Prefeitura se movimenta para que isso aconteça. Sim, todos os funcionários da Prefeitura, não só os secretários, como toda a pasta, todos os cargos comissionados temos aí, os funcionários, eletricistas, encarnadores, sempre estão junto conosco aí, ajudando nós aí, todos mesmo, sem exceção. Bom, secretário, acho que é importante a gente mencionar também aquela situação, né, que alguns dias atrás houve aí uma conversa em grupos de WhatsApp do nosso município, que o matinê seria apenas um dia. Mas eu te devolvo em pergunta, como que vai ficar o matinê deste carnaval? O que acontece? A gente trabalha nos bastidores, né. Esse folder foi feito mesmo pelo Marcos, que é o empresário da banda, né, e ele mandou para mim ir para o prefeito, e eu não sei para onde que saiu esse folder aí. Ele não é oficial, não era oficial, né, ou não seja, ele não é oficial porque ele não é da Prefeitura, e você vê que o horário já estava duas horas do matinê, era só para a gente ter um esboço do folder para ser feito oficial. Portanto, o oficial nosso, o Gilmar, fez em cima daquele um, só mudou algumas coisas nele, né. Então, eu peço desculpa à população, teve mal entendido aí, entre a secretaria, entre a gente aí e todos aí, eu peço desculpa a todos mesmo aí, e dizer que não é culpa da gente, porque a gente não soltou isso, né. Isso aí, soltaram. E, assim, aquela ditada, né, quando há fumaça, há fogo, né. Então, você vê que a banda era aquela lá mesmo, estava tudo certinho. Por quê? Estava em fase de contrato. Enquanto a gente não contrata, não podemos divulgar no site oficial da Prefeitura. Contratou, divulgou. O matinê vai ser, no domingo, vai começar às três horas com som mecânico, né, os sons automotivos, e às cinco horas o matinê da terceira idade, que é com a banda, né, a banda Ascariela vai tocar para eles, e o anjim, que é um tecladista que vai fazer as machinhas para eles também. Está vendo tudo incluso com a banda. Esse anjim, que já vem com a população, não tem custo nenhum para a Prefeitura, tá. Isso aí foi um, foi um, que o Marcos trouxe junto com a banda, para que possa tocar para a terceira idade aí. No dia 21, na terça-feira, vamos ter o matinê para as crianças, com a Flávia Ferraz, com as atrações lá, entendeu, começando às cinco horas, e deixar bem claro que não desliga o som, tá. Dá às cinco até meia-noite, a Flávia toca até às oito, depois a banda pega e vai até meia-noite. Então, assim, a gente só vai ter essa atração da Flávia e a banda. Falando de horários agora, a gente sabe que na terça-feira, o último dia, tende a terminar à meia-noite. E nos outros dias, como que vai ficar? Nos outros dias, está programado para iniciar às oito e meia, com a Flávia, né, Flávia Ferraz, e às onze e meia, a banda, Oscar e ela, até às quatro horas da manhã. Importante, então, a gente agora deixa o espaço aberto para que o senhor convite, não só a população do nosso município, mas todo o extremo sul do estado, né, ou até mesmo todo o estado, para estar aqui conosco. Sim, é, todos os convidados, né, vamos ter aqui essas atrações com essa banda, com a Flávia, né, com o Anjim. Vamos ter as nossas barracas, os barraqueiros vão estar aí conosco aí. E convido todo o estado de Mato Grosso ou até em nível de Brasil para que esteja conosco aqui, né, que também precisa de estado de São Paulo, vai estar passeando, que venha, prestei nosso carnaval. Vamos ter segurança, vamos ter as polícias aí de novo para dar segurança no nosso evento. É um local bom, que é o ginásio de esporte, o local nosso ginásio de esporte de novo. E deixo todo o convidado que venha festar, não que venha para bagunçar.